Música Hoje estamos ainda no clima de festa, de alegria. É o segundo domingo da Páscoa, a oitava, oito dias depois da Páscoa. E o Papa Francisco quis que esse domingo fosse o domingo da misericórdia. A gente pode evocar o Salmo 117 que diz, né? Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. A bondade de Deus e uma misericórdia, entranhas de misericórdia sem fim. Onde tudo é desconfiança, tudo... A gente parece que não acredita mais em ninguém. O Salmo diz, né? Dai graças. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Não é para um dia, para uma hora, para um minuto. A sua misericórdia dura para sempre. E o evangelho desse domingo em São João, o que ele nos propõe? Tem dois cenários. Ele começa com a noite do dia da ressurreição. E depois volta a ter um encontro com Jesus oito dias depois. E o que descreve São João a respeito dessa noite? É uma noite onde todo mundo está morrendo de medo. Devia estar ouvindo ainda os gritos, crucificam. Uma multidão furiosa, sem direção, sem razão. Autoridades religiosas e civis condenando um inocente. Então os discípulos se encolhem. E o evangelho começa dizendo, né? Era a noite do primeiro dia da semana, dia da ressurreição. E os discípulos estavam todos num local com portas e janelas fechadas por medo dos judeus. Então o cenário é o medo. E eu penso que hoje a gente vive muita coisa assim. Grita lá na rua alguém por socorro, a pessoa não vai abrir a porta. Se estiver bem no alto, abre a janela para espiar. Mas não vai tecer correndo para ajudar. Bate alguém na porta de noite pedindo um prato de comida, ninguém abre a porta. Então é, nós nos fechamos, nos blindamos e não queremos sair. Jesus entra para dizer que para ele não tem porta, janela, muro fechado. A ressurreição dá uma nova entrada de Jesus na nossa vida, em todos os lugares. Ele não pede licença. Ele entra. E o que ele diz? É uma mensagem repetida nesses oito dias, três vezes. A paz esteja convosco. A paz. Como ter paz se o coração está inquieto, está cheio de medo, está cheio de raiva, cheio de despeito, de amargura. Jesus, primeira coisa, ele diz, eu venho trazer a paz para vocês. Mas não só isso. Jesus, a esse povo apavorado, que nem nós hoje, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vamos abrir tudo isso daqui, vamos para fora. Temos que escutar o grito das pessoas, a necessidade, as lágrimas. E para junto daqueles que ninguém quer estar junto. A primeira coisa é essa, eu vos envio. Como é que a gente vai morrendo de medo? Ele não deixa sozinho. Ele diz, eu vos dou o Espírito Santo. Mas ele sopra antes. Ele não põe a mão na cabeça das pessoas. Não, não é nada disso. É que ele evoca aquele primeiro gesto da criação, onde daquele barro que Deus modelou, ele sopra. E aquele ser que é barro, como nós somos hoje, a nossa comunidade é barro, a igreja é barro, o padre é barro, o padre é fiel é barro, o papa é barro. Mas ele diz, eu envio o Espírito, ele sopra. Então, a importância de que nós vamos sair para o risco, mas cheios do Espírito. Espírito de vida, Espírito de liberdade, Espírito... Agora eu entro na palavra chavezinha para esse evangelho. Ele diz, a quem perdoar os pecados serão perdoados. Nós temos que nos reconciliar para poder viver alegria e transmitir o entusiasmo da Páscoa. E por último, tem um dos doze, que é bem cada um de nós, que é o nosso Tomé. E a gente até pegou a expressão, ah, esse daí é um Tomé, não acredita em nada. Porque ele disse, ele não estava no primeiro encontro com Jesus. E ele diz, ah, eu não acredito. Se eu não botar a mão aqui no peito dele, no buraco dos cravos, eu não acredito. Então, estamos com todo esse mundo sem fé. E Jesus entra, não, não recrimina, não fala nada. Mas ele diz para o Tomé, deixa de ser incrédulo e acredite. E ele faz essa grande profissão, meu Senhor e meu Deus, Adonai. E Jesus diz, bem-aventurado, muito bom que você acreditou, mas bem-aventurado todos nós que não vimos e cremos. Que essa mensagem da Páscoa nos traga alegria, que nós louvemos ao Senhor pelo perdão, pela misericórdia. E recuperemos o entusiasmo, a esperança e a vontade de ser seguidores de Jesus ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.